A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. Clima de Natal! Cidade lotada... Hoje fez calor aqui na cidade. É da dez, é da nove horas da noite. Esse aqui são os apóstolos. Mãe, a igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado, Serra Gaúcha. A igreja é São Pedro, em Gramado. Agora a rua coberta. A garboja de Medeiros aqui. Colocar coberta, adotado Lago da Boz Agora eu vou mostrar pra vocês a fonte do amor A fonte do amor eterno Fica do lado da igreja Aqui ó, vários restaurantes A fonte do amor eterno Lugar badalado também Aí ali tem uma lojinha que você pode comprar o cadeado E prender aqui ó Olha só Tchau 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 Tchau